Música Ribomar Galvão está aqui com a sua lição das segundas-feiras que é malhação, vai lá Ribomar Boa tarde Zé, boa tarde a todos, estou aqui segunda-feira trazendo minha dica de saúde trazendo para vocês informações quentíssima do mundo fitness eu venho responder uma dúvida da Carla Conceição lá da Bahia que tem acompanhado meu trabalho aqui na Difusora pelo site do Zé Cirilo então eu venho orientar você que procurou ganhar massa muscular treina todo dia e diz que não tem evolução o que pode estar errado é como você deve estar descansando e o seu excesso também de treino procure reformular o seu treinamento, fale com o seu professor na sua academia ele vai poder lhe orientar direitinho, faça uma alimentação adequada se você não está suplementando procure comprar uma boa proteína isolada tomar um BCAA para que possa melhorar o seu treinamento e o seu desempenho muscular e lembre-se, ganhar massa muscular é preciso você ficar 2, 3 horas na academia e todo dia dentro da academia, o descanso é importante, na academia você só dá o estímulo tem o meu e-mail ribamarpersonal.com, tem o meu recurso também, ribamagalvão, culturista e neta fitness então se você queira mais informações, maiores dúvidas, estarei te tirando com o maior prazer ajudando você a ter um físico melhor e mais saudável e mandar um grande abraço ao meu amigo Alex lá da Integral Médica o Marcelo lá da Valente Geradores que vem me apoiando no campeonato brasileiro que vou estar viajando para a semana que vem representando o nosso estado de estrela lá em São Paulo, na cidade de Suzano mais uma vez, ribamagalvão mais uma vez tentando fazer bonito lá no Brasileiro olha aí, viu, isso aqui é o exemplo de atleta mostra aí a Valente, o telefone da Valente Geradores Marcelo, você é o cara, Marcelo, viu patrocinar a neta que ganhou um prêmio agora mais recentemente mais um prêmio à esposa do Ribamagal casal feliz, né, malhado, bonito, acorda legal e dorme mais legal ainda não é não? assim é que é, ó Valente Geradores 0800-970-1455 você é o cara, Marcelo, viu patrocinar esse tipo de gente, viu agora vamos mostrar aí o nosso suplemento vitamínico, vamos do nosso amigo Alex, olha aí, ó o Libra Control, ó atenção mulheres, você já sabe olha, pegou, Alex o site Antigordurinhas cadê o site Antigordurinhas? pegou isso aí, viu, Neto, olha, ó www, cadê? ó, o Libra Control, ó, olha aí, ó www.seuprogramaantigordurinhas.com.br esse site tá bombando, viu, ó esse, a mulher toma isso daqui, ó fica legal, emagrece mostra as quatro lojas aí onde você encontra os suplementos aí da nossa, da nossa integral médica as lojas onde você vai encontrar produtos da integral médica olha aí, vida ativa, fica no Vinhais, ó atenção povo do Vinhais cada donaturista fica no centro, não é não? tem aí a World Suplementos que fica no Coatrac, grande Coatrac cidade grande Coatrac, né? e a farmácia São João, João Paulo, não é não? legal olha, mostra aí o telefone da Torres Representações pra você ter o seu consórcio da Dizal Consórcio, viu? que é uma empresa da Associação Brasileira de Concessionários de Vox e Vag, que tem 21 anos de existência e já vendeu mais de 200 já entregou mais de 200 mil veículos, olha a Dizal Consórcio, Torres Representações o Fábio tava sendo esperado hoje aqui o Fábio, pra falar um pouco do consórcio que é o nosso sucesso hoje você liga pra esse telefone aí, ó 32350338 91160125 consegue o seu emprego vai vender consórcio e dá conta pro seu carro olha aí, ó liga agora pra Dizal Consórcio, tá bom? tá legal? eu tenho um outro toque pra dar aqui que é da Clínica Médica Saúde Total, né? que você lá encontra a Cardiologia, Clínica Médica Dermatologia, Psioterapia Fodontologia, Ginecologia Cirurgia Geral e Medicina do Trabalho e agora Cirurgia Plástica essa clínica fica no Angelim lá na Avenida Gerônimo de Albuquerque aí tem o telefone da Central 32460716 legal, né não? chama o Zumbido vamos lá, joga no ar o Zumbido vamos lá Zé Cirilo é impressionante como os acidentes estão acontecendo em São Luís aqui é o José Fernandes do Couto lá do Dacoab nós estamos na Semana Nacional do Trânsito já viu a quantidade de acidentes que está acontecendo nessa Avenida de São Luís nessa semana da semana que passou olha, isso é verdade quando está lá o carro no São Luís Shopping ali, foi no Jaracati tem um carro lá todo quebrado cuidado Semana Nacional do Trânsito nos retornos lá cuidado mostra outro carro pois foi a semana que mais acidentes aconteceram em São Luís o povo olhava o dia desse eu vim lá com 6 carros 1, 2, 3, 4, 5, 6 mas acidente graças a Deus sem vítimas fatais mas batida teve muita naquela Avenida da Pornadaria tiveram 3 acidentes ali próximo a BB olha, tomem juízo que a coisa não é por aí tá bom? Zé Cirilo aqui é o Fernando Louzeiro da cidade de Barra do Corda que legal Zé Cirilo sei que a TV Difusora entra bem aqui nessa região mas é importante que nós continuemos a mandar pra vocês já mandamos alguns e-mails não sei porque que não foi divulgado será que você mandou e chegou? pra mostrar a nossa riqueza turística que tem em Barra do Corda olha meu amigo Louzeiro nós sabemos que não só é o Barra do Corda mas o sul do Maranhão Grajaú essa região bonita tem muita coisa linda é só acreditar o prefeito trabalhar cada vez mais de divulgar as coisas de Barra do Corda que a gente chega lá tem o último zumbido de hoje aqui ó lá na cidade de Pedreiras olha Pedreiras se prepara para inaugurar o seu museu em homenagem ao Maranhete do século João do Vale talvez até antes do Natal tenhamos esse plano realmente realizado pelo prefeito Lenor Wilson é o Glauco Farias lá da rua Rio Branco né e vamos torcer para que na verdade possamos ver João do Vale que já foi embora homenageado como deve que legal né que o prefeito Lenor Wilson esteja fazendo isso aqui ó eu quero lembrar que o Bom Gosto está bem aqui em todos os detalhes na complemento ó decoração utilidades artigo religioso e liga de casamento não está chegando o Natal a economia não vai bombar agora hein a economia vai bombar acabou a crise ó prepara o seu Natal baús a partir de 175 conjunto de baús ó prato giratório peça para banheiro complemento no Marco Center complemente a sua vida legal tá nessa loja bonita da minha amiga Solange Lobo Zumbido volta amanhã na sua telinha Zumbido oferecimento óticas de Nis pra ver você feliz quem pensa grande também erra grande é verdade é verdade olha eu quero lembrar que segunda-feira mostra Biolase rapidinho aí o telefone do doutor Helio Noleto o nosso doutor beleza ó lá no shopping mamamental viu olha carboxoterapia olha você vai ficar bonita né olha Biolase tira manchas da pele o telefone aí ó 3235 9051 procure o nosso doutor beleza que você vai se dar bem fique com a paz de Deus até amanhã tchau 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 Amém. 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 Amém.